Fomos, fomos! Então, eu estava aqui conversando com o meu amigo jornalista, o Rodrigo Nunes, e dizendo pra ele, amigo, é informal, informalíssimo, é o papo vanguarda, vamos bater papo, conversa fiada. Mas essa daqui não é exatamente fiada, não. É só o ritmo que é de conversa fiada. Porque tem muita coisa séria acerca deste livro aqui, olha só, Operação Marins. Rodrigo, como eu disse já, jornalista, já trabalhou como guia de turismo e também como secretário de turismo de Piquete. Piquete, município conhecido como a cidade-paisagem? Isso. Como é que você está? Tudo bem, Vinícius. Tudo bem? Estou sentindo você com a mão meio fria? Um pouco... Nervoso? Nervoso. Não, não fico nervoso não, porque nervoso fiquei eu lendo o seu livro. Vamos falar logo do que se trata o livro? Vamos, vamos ao assunto. Então vamos lá, o que se trata desse livro que me deixou tão nervoso, tão agoniado? O livro traz a história do Marco Aurélio, o escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins há 23 anos. Um caso que não foi solucionado pela justiça foi arquivado há 15 anos e mobilizou muitas pessoas em torno do resgate, da busca desse escoteiro no Pico dos Marins. E vocês aí em casa devem se perguntar, Vinícius Valverde, onde está o Pico dos Marins? Renatinho, meu cinegrafista fidelíssimo, vai tentar mostrar o pico que agora está escondido pelas nuvens. Ali vocês podem ver as nuvens ocultando um pico que tem quanto de altura? 2,422. É o segundo maior do estado de São Paulo. 2,422. Quais são as maiores dificuldades para se enfrentar um pico como esse, já que eu estou diante de um guia de turismo? Pois é, o grau de dificuldade é médio. Não necessita de equipamento, não se faz alpinismo, não há ângulos de 90 graus para se subir. Costumamos dizer que é uma escalaminhada, uma mistura de caminhada com escalada. E pessoas de idades diferentes, faixas etárias diversas, costumam participar da excursão ao Pico dos Marins, sem tanta dificuldade assim. Essas pessoas que frequentam, é bom deixar claro também que é importante ter um guia profissional responsável pela equipe. Porque hoje há muitos aventureiros, Vinícius, muitos excursionistas que acham que por não ter tanta dificuldade, encaram a parada sem se preocupar com a trilha, com o caminho ou com o guia. A melhor época de se subir os marins realmente é o inverno. Porque nós temos aqui um inverno seco, não chove muito. O que já no verão, as complicações são piores. Se pegar uma tempestade lá, 2,422, é vento de 100 km por hora. Você está brincando. Justamente. Bom, aí a coisa complica. E 2007 é o ano do centenário de comemoração do escotismo. Em 1907, fundado na Inglaterra, escotismo ou escoterismo. Sim. Que é essa maneira formal ou uma maneira diferente de educação, respeitando hierarquia, respeitando benfeitorias sociais, edificação do espírito, tudo mais que os escoteiros são tão bacanas, a gente conhece muito. E esse livro, Operação Marins, trata justamente, como o Rodrigo já falou, desse sumiço, desse desaparecimento de um escoteiro em 1985. E o que nos chama a atenção é o fato de, depois de 23 anos, não haver solução para o mistério. Sim. O Pico dos Marins, aqui atrás hoje, eu estou muito impressionado com a leitura do livro. Então, assim, ele está ali fazendo sombra. Estou nervoso com ele, assim. E mesmo sendo molinho, como você falou, de subir, de fazer uma escalaminhada e tudo mais, eu estou muito assustado. Vamos falar sobre os mistérios que envolvem. Você falou de muitas pessoas que vieram para o resgate, para a tentativa de resgate. Mais ou menos quantas pessoas? Foram 300 pessoas, entre civis, militares e voluntários. Houve uma mobilização por parte do Ivo Simon, pai do Marco Aurélio, jornalista, residente de São Paulo. E o seu Ivo conseguiu, através da imprensa, mobilizar as Forças Armadas. Então, teve a participação do 5º BIL, que é o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, com 180 soldados. O COI, também, que é o Comando de Operações Especiais de São Paulo, veio com 18 homens. E o COI, geralmente, entra nas operações para não perder. Nesta operação, o COI acabou perdendo. Os alpinistas de agulhas negras, vieram seis alpinistas de agulhas negras para descer caverna, toca, buraco, para ver se encontrava alguma pista, algum vestígio do garoto. Além, é claro, dos helicópteros que foram mandados pela base aérea de Guaratinguetá. E um avião para fotografar toda a região, mandado também pelo governador da época, então, Franco Montoro. Quer dizer, então, vamos fazer aqui um raciocínio rápido. Se o menino tivesse morrido, de fato, caído em alguma coisa, a varredura que foi feita não teria como não encontrar, pelo menos, vestígios dele. Justamente. Foi um pente fino muito bem feito. Com mateiros, inclusive, com vasta experiência. Sim, sim. Com cordas, com cinto, com mosquetões. Dormiam na serra. Quantos dias eles ficaram aqui? Exatos 28 dias. Então, 28 dias, em 1985, atrás de um escoteiro, que também não era um bobinho, menino de 15 anos, que estava passando pelo ritual de sênior. Tinha experiência em escotismo, já estava passando a sênior dentro do escotismo. Era um garoto que já tinha feito um curso de sobrevivência na selva, sabia lidar com a região de mato. E, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora, em incerte, uma publicação de uma revista que elegeu, entre os dez maiores desaparecimentos do mundo, entre as histórias de aventura em que houve desaparecimento, dentre as dez, em terceiro lugar... Fico até arrepiado. Em terceiro lugar está essa história do sumiço do Marco Aurélio, aqui em Piquete. Uma região linda, para ser conhecida, para ser visitada. O turismo aqui pode vir, que só o caminho para essa fazenda onde a gente está hoje valeu muito a pena. Tem cachoeiras, tem quedas d'água, uma mata, uma coisa exuberante, estava bonito. Mas, assim, a história do Marco Aurélio e o que aconteceu depois, os desdobramentos, principalmente familiares, do seu Ivo, da dona Neuma, que é a mãe dele, dos irmãos... Ele tem um irmão gêmeo, o Marco Antônio. Marco Antônio, isso. Vamos falar especificamente do momento do desaparecimento do Marco Aurélio. É verdade que ele se dispôs a ir à frente, atrás de um socorro, para um amigo que tinha se machucado... Sim. E sumiu atrás de uma pedra? Olha, essa história, a versão é contada pelos escoteiros que estavam junto com o Marco Aurélio. Houve, sim, um acidente na perna do garoto Oswaldo. Deu uma luxação no joelho dele, impossibilitou, então, a caminhada, a continuação, a caminhada ao Pico dos Marins. Então, o chefe da excursão, Juan Bernabéu, liderava o grupo de cinco elementos, decidiu que improvisariam uma maca para transportar o garoto Oswaldo, retornando para o acampamento, porque daí eles fariam o socorro para o acidentado, e haveria a interrupção da excursão. Então, chegando a preparar a maca, na descida o Marco Aurélio, que tinha mais experiência dentre os outros escotismos... E tinha sido eleito o monitor. O monitor solicita ao chefe a descida na frente do grupo, que ele pudesse se separar para que o caminho fosse sendo aberto, para que os companheiros passassem carregando a maca, transportando a maca. E a separação é um erro básico, né? A primeira infração que o chefe comete. Porque não se separa, não se deixa ninguém sozinho. Ah, não, a paisana, e sozinho, não, não se deixa. Isso é regra não só do escotismo, mas é regra do militarismo também. Não se deixa um companheiro sozinho, sempre em dupla. E a primeira infração do chefe foi essa, permitir que ele se afastasse sozinho. Então, nesse afastamento dele do grupo, né, uns 15 minutos, ele recebe um giz da mão do chefe para que ele faça sinal de trilha. Então, nas pedras, ele ia marcando o número 240. Que é o número do grupo? Do grupo olivetano. Nesta descida, ele passou por três pedras onde fez o sinal. Os companheiros, quando chegam na terceira pedra, havia uma bifurcação. Trilha para a esquerda, trilha para a direita. O Marco Aurélio havia tomado a trilha da esquerda. Eles perceberam isso. Só que havia uma fenda, um vão nessa pedra, onde não dava para passar com a marca, com o machucado. Então, nesse instante, o chefe comete também a segunda infração, reconhecida por todos. Ele decide tomar a trilha da direita, por conta. Os garotos interpelam ele, mas o Marco Aurélio pegou a trilha da esquerda. Ele falou, a gente se cruza na frente. A gente se cruza na frente, para não demonstrar para os garotos que o chefe também estava perdido. Ele não queria demonstrar para os meninos que ele também já não conhecia mais o caminho. Já não sabia onde estava pisando. Tanto que, tomando a trilha da direita, eles só foram chegar no acampamento, às cinco e meia da manhã do dia seguinte. Seis horas depois. Seis horas depois. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aqui no Papo Vanguarda. No próximo bloco, a gente volta falando mais sobre eventos extraordinários, fantásticos, ainda sobre o desaparecimento.